Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nolangovski e sejam muito mais que bem-vindos a mais uma live do canal Loira Canhota. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Hoje eu tô que topo achar as coisas. Não tô nem me reconhecendo. Eita! Vou enfrentar ele pra ver o que vai dar. Cadê? Venha, venha. Eu vou morrer pra essa lagarta de mato. Tô vendo tudo. Ah, eu bati nele. Ganhei vários gimbos. Valeu a pena. Tem uma minhoquinha aqui em cima. E eu toda querendo salvar as minhocas. E nem pra mim salvar a minhoquinha. Ei! Eu vim atrás de uma minhoquinha. Vamos com calma. Tem uma minhoquinha aqui mesmo? Ah, topula é desgraçado. Ai, esqueci do cadáver aqui embaixo. Ah! Pelo menos uma vida foi. Ai, mata o cadáver. Nossa, eu vou morrer muito aqui. Calma, que eu não tava preparada pra esse tipo de emoção essas horas. Bati duas. Desviei. Não, desviei mais. Sete. Eu tenho que matar esses bichinhos aqui. Tô invisível, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Ei! Mas por que eu tô apanhando quando eu passo por eles? Matei. Beleza. Ah, e agora vai começar esses ataques por cima e por baixo. Assim, não dá. Nossa senhora, tem tanta coisa ali no canto que eu não consigo enxergar o que está acontecendo. Ih, se eu conseguir vir por cima desse p***. Tá. Ah, ele precisa de quatro pra eu matar ele, não três. Não sei o que conta essa que eu fiz. Se eu tivesse dado dash, teria dado tudo certo. Tá. Quatro, que eu tenho que bater nele. Já foi dois. E é pra mim que ainda faltava uma. Beleza. Porque aquilo nem era um boss. Ai, que triste. Pá, pá, pá. Desejo, desejo. Ui, aquele é bem louco. Mamoço, vamos com o c***. Ih, é só eu bater que você rebate? Tá de brincadeira, né? Não é possível que seja só isso. Será que eu tinha que estar com o ferrão dois sonhos? Não fez nada de mais. Não fez nada de mais. Ele não parece estar levando dano. Tem um item que é do... É o escudo dos sonhos e eu acho que é o... Não, mas o ferrão dos sonhos eu tô com ele aqui. Não, eu tava batendo mesmo nele. Nossa, que bichinho fácil. Eita. Agora que eu já descobri que você não é um... Um boss de verdade. Ih. Pô, pera. Tu é minha amiga ou não? Calma, calma. Vamos com... Mãe, já morri? Eu tava com a ajuda e morri? Ai, que triste. Ouço minha alma, porém não enxergo minha alma. Tá aqui essa vagab... Voltei, porém não com todos os meus dinheiros. Tá, agora vamos lá. Será que eu vou receber ajuda de novo? Sim. Eu achei que eu ia ter que enfrentar ela. Daí eu fiquei, ela mora, minha amiga? Ai, eu tenho que usar mais o dash, né? Eu bati com ele no dash e eu que saí lesionado? Eu ia fudir na c****** ali. Ah, não consigo dar dois dash seguido. Agora sim. Ai, droga, me distrai. É muita cara de pau, né? Ele quebrou, minha carapaça. Eu não sabia que isso era possível. O que é isso, meu filho? Meu Deus, que bom que eu salvei aquela hora no banquinho. Ah, toda santa vez eu vou ter que matar aqueles um primeiro? Mano, que sacanagem. Pelo menos não levei dano deles de primeira, né? Isso aí, valeu, amiga. Eu bati ou eu apanhei? Eu fico em dúvida. O Lorde traidor. Tu que é um traidor? Errei. Bugou meu coisa ali? Bugou. Cara, não é difícil de desviar daquele ali. Ah, ele tira mais vidas ao mesmo tempo. Acho que eu desperdicei, né? Caralho, ele tira muita vida ao mesmo tempo, mano. Caralho, ele deu umas porradas muito fortes. Tá, vou tentar dar uma analisada melhor nos ataques dele. Ah, esse aqui com quatro eu derrotei. Aí esse daqui a minha amiga vem e derrota. Tá, beleza. Aí agora vem um pra cada. Que na verdade os dois me atacam e ela me ajuda. Opa, matei um e não levei dano ainda, hein? Bocuda do c***. Ó, tá. Ele tem um ataque que ele dá um dash. E um que ele... Ah, ele é tipo aquele outro bicho, na verdade. Ai, pulei junto com ele. Aí foi sacanagem. Esse não é difícil de desviar. Beleza. Ué, ele fica paradinho. Ai, me pegou mesmo assim. Ah, quando ele dá esse encontrão ali. Mas eu bati nele, como é que ele me bateu? Que bom que é infinito, né? Pira da p***, eu coisei o negócio. Calma. Calma. Ó, eu já não tô apanhando desses daqui. Isso já é uma vitória pra mim, hein? Ele bateu contra a parede. Morreu. Existe isso? Uma ameaça foi detectada. Aê, minha amiga matou o outro. Isso que eu tô com essa minha amiga, né? Agora eu venho um pra cada. Beleza. Ah, ele sempre começa atacando daquela forma. Não é porque eu pulei. Interessante. Opa, errei. Esse a gente demorou mais pra matar, mas deu tudo certo. Eu não perdi nenhuma vida. Tô melhorando. Tá melhorando. Putz, fugir pro mesmo lado que ele der é burrice, né? E fiz a mesma coisa daquela vez. Opa, o que eu não consigo dar um dash nele? Ele se protege? Só dá pra bater uma vez. Ai, eu tava muito longe. Ui, ele ataca pra cima também. Êêê, rapaz. Ah, não. Sai fora, mano. Dessa vez eu me protegi. Corno. Corno. Au. Ah, não. Puta, 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 puta. Tô fugindo? Sim, não me... Orgulho disso. Ah, você matou minha amiga, seu filho de uma puta. Ah, não. Ela matou. Agora eu não sei quem que morreu. Foi ela ou foi minha amiga? Ou foi os dois? Amiga, você tá aí? Tô chocada. Você tá aqui. Isso foi ótimo. Uma verdadeira batalha entre poderosos guerreiros. Que intenso, que clímax. É tudo que eu poderia ter esperado. Clote, eu não acredito que você morreu. Obrigado por toda a sua ajuda, meu amigo. Para um pequeno inseto, você deu um exemplo valoroso. Vamos nos encontrar novamente. Tenha certeza disso. Não queria que você morresse, Clote. Eu peguei a uma dela? Eu queria conversar com ela. Não era pra acontecer isso, não. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido a live de hoje. Espero que vocês comecem a semana que vem muito bem. Um beijo pra vocês. Até a próxima live. Que eu vou avisar pelo Instagram e na aba Comunidade também. E até a próxima. Ah, e não deixem de ver o vídeo recente que eu lancei lá no canal, né? Obviamente. Mas falando sobre o crossover de Don't Strive Together e Cult of the Lamb. É um vídeo que tá curtinho, mas ele tá bem legal. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.